Então como é que é, pessoal? Eu sou o André Ferreira e estamos aqui hoje para falar um bocadinho com outros jovens sobre o mundo, sobre a Europa e sobre como é viajar para o estrangeiro. Claro que Portugal é vindo, não estou a dizer o contrário. Contudo, epá, também é bom sempre ir um bocadinho lá para fora conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas. Uma ótima ideia que eu agora aqui lembrei-me assim do nada. E se houvesse uma aplicação para isso? Hã? Não era bom? Será que existe? Fica por aí a dica. Estou a me ouvir duas raparigas, vamos já até com elas. Olá meninas, então, está só duas. Vocês já foram lá para fora, para o estrangeiro? Já viajámos duas juntas, aliás. Já fui Itália, Espanha, Inglaterra. Estás a estudar neste momento? Neste momento estou a estudar e a trabalhar. Arranjei um part-time para ganhar um bocadinho mais de experiência e independência. E estudaram lá fora? Gostava muito de ir a Londres, sim. Aprendi-me uma língua nova. Gostavas de francês? Por acaso gostava, gostia francês. E voluntariado, já fizeram? Não, por acaso nunca fiz voluntariado. A parte de chat, imagina, quando precisava de procurar alguma coisa, tinha que procurar tudo em boadas sites, tipo, era tudo em boadas cities e não sei o quê. É chato. Eu chego ao Google e tento pesquisar essas coisas porque não sei onde procurar. Estou aqui com o António, com o Duarte, e vou começar aqui pelo Duarte. Duarte, o que é que para ti era uma oportunidade? Eu sou o António. António? Então, António e Duarte. Ah, António e Duarte. Ok, Duarte, o que é que tu aches que era uma oportunidade? António! E se eu te dissesse que há uma forma de tu conseguires mudar isso tudo e de todos os teus problemas serem resolvidos com apenas uma aplicação, o que é que tu achavas? Com uma aplicação? Com uma só aplicação? Sem pesquisas na internet, cheias de... Sem pesquisas, nada dessas maranhas todas, de montes de... Que é um monte de computador. De sites e de montes de coisas diferentes que depois nunca vai falar de nenhum. Um site, uma aplicação, simples e eficaz. O que é que achas? Bem, isso facilitaria bem a vida. Muito. Europe for you. Estás a ver? É este o layout. Basicamente, tu fazes login. Assim que tu entras, tu consegues logo especificar os teus interesses, consegues logo especificar o que é que fazes, os países que tu mais preferes. Europe for you. For é com quatro. Dá para filtrar, tipo, por país, por... Poupa muitas pesquisas na internet, poupa ir a montes de sites. E aqui é tudo muito mais direto. Tens conferências, tens entrevistas, tens tudo e mais alguma coisa. E é muito simples. Várias oportunidades numa só aplicação. É, não é? É verdade. A Croácia, que é um país que eu quero muito conhecer, eu teria que organizar tudo isso e se tivesse o benefício de poder fazer algum workshop, algum curso numa área que é do meu interesse ou até uma área nova que eu fosse descobrir que existe um workshop ou um curso na Croácia, seria excelente. Ainda não surgiram assim grandes oportunidades e mesmo com a investigação feita por mim, agora com a aplicação já vou poder ter mais noção dessas coisas. É isso mesmo que serve esta app, é para conseguir arranjar estes tipos de workshops, estes tipos de cursos, estes tipos de experiências e conseguir meter todas estas oportunidades num único sítio fácil e acessível. Tens o talmóvel contigo? Europe for you. Não te vais arrepender. Simplesmente baixem o Europe for you e vão, viajem, vão para fora. Já está? Já está no Europe for you? Não, é? Nada, não é? I?2? Olha aí está. Tem no哈